Não dá pra ver, eu não curte, sai do mod Campada de virtude, mata a cara Vamos olhar, a galera é toque Só tem mano da hora Entra nessa vibe que as minas estão e cola Onde os moleques chegam já voltando pra acordar O marido é nossa, o pai pode agrapar É quem vem com meu brother É melhor ficar na tua Nós não brinca de capa Nossa resposta tá na rua Nosso soltorando, nosso solbatento Hashtag bimbo É o pop que tá comendo Nosso soltorando, nosso solbatento Hashtag bimbo É o pop que tá comendo Nosso soltorando, nosso solbatento Hashtag bimbo É o pop que tá comendo Nosso soltorando, nosso solbatento Hashtag bimbo Olá, pala de vene Esse guitarrista Passou com o brilho nas cordas Pra sair esse toque aqui, velho Eita